Hoje viemos conhecer a PD Auto, uma empresa há já 18 anos no mercado automóvel. Localizada aqui em Braga, na rua Damiana Maria da Silva, a PD Auto assume-se como uma especialista na área mecânica, apostando num serviço de alta qualidade. Vamos conhecer? A empresa começou em 2005, comigo sozinho, hoje já somos quase 70 colaboradores. Eu sempre trabalhei nesta área de peças de automóveis e comecei a trabalhar em 1991 e depois com o tempo e a experiência decidimos abrir o negócio próprio e abrimos em 2005. Nós estamos ligados à área do automóvel, tudo que está relacionado com a parte do automóvel ou de reparações, a gente está envolvida. Tempos de material de manutenção, equipamentos, carroçaria, trabalhamos com isso tudo. O que nos distingue, nós valorizamos muito o pós-venda, temos uma boa equipa no pós-venda e o serviço diariamente que a gente faz, nomeadamente nas entregas, na forma como temos os vendedores na rua a fazerem visitas às oficinas e às empresas e o pós-venda é muito importante pois é muito valorizado pelos nossos clientes, pela forma como a gente atua. O 80% que trabalhamos é diretamente com profissionais, com oficinas e trabalhamos bem aqui no balcão também, pois trabalhamos muito na parte das câmaras, a parte das empresas grandes, também a indústria, também já trabalhamos um bocadinho.